Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo, vamos reagir a mais um vídeo aqui do canal 4x4 Lacombe, Constantino, Ana Paula Henkel, trazendo aí um resumão da semana passada, né? Segundo, vamos ver o que tem para acontecer nessa semana no cenário político. É bem certo as coisas aqui no Brasil, né? Do nada acontecem coisas. Vamos ver aí como vai rodar mais essa semana. Já deixa o seu like, se ainda não é inscrito, dá essa força para a gente, se inscreva no canal, acione o sino das notificações, porque assim toda vez que a gente postar um vídeo novo, você será notificado na mesma hora aí no seu aparelho. Não esqueça de deixar o seu comentário ao final do vídeo o que vocês acharam e o que estão achando aí do governo Lula. A falar do Pito do Alexandre de Moraes no UOL, ele criticou uma reportagem do UOL sobre a estratégia adotada pela defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro para que ele se torne elegível para 2026. A matéria foi escrita pelas colunistas Carolina Brisdo e Carla Araújo e tem como base depoimentos de ministros do TSE que pediram para ficar no anonimato. O Alexandre de Moraes declarou que as autoras, as duas jornalistas, usando o manto do sigilo de fonte, inventaram fatos e versões. Só que a nota do Alexandre de Moraes não aponta os trechos da reportagem que ele não considera verdadeiros. O ministro disse que a imprensa livre é um dos principais pilares democráticos em qualquer país, mas os textos do UOL são similares a fake news. Infelizmente, ao haver esse tipo de publicação em veículo de relevância nacional, como o UOL, constata-se que as fake news e notícias fraudulentas não ficam restritas apenas às redes sociais. Vou puxar, então, o professor Marcília, porque ele fez algumas publicações no antigo Twitter, no X, muito boas em relação a isso. Então, professor, é o que a gente sempre fala aqui, liberdade ou todos têm ou ninguém têm, bateu ali na porta do UOL, e com a mesma historinha de fake news, desinformação, são conceitos que não existem, termos vagos, desinformação, fake news, desordem informacional, aquela história do Lewandowski. Teve um que usou uma expressão até pior, sonoramente, desarranjo informacional. Tudo muito vago, servindo para tudo, mas é isso. Bateu ali na porta do UOL a censura, professor. Pois é. Demorou, né? Demorou até. Porque a gente, eu venho dizendo há muito tempo, censura, é que nem um bumerangue que você taca na cabeça do outro e volta de encheio na sua testa. A gente tem visto, não é de hoje, a imprensa tradicional, vamos dizer assim, não é a grande mídia, se sentindo privilegiada pelo STF, como se ela fosse, os jornalistas profissionais, vamos dizer assim, dessa grande mídia, fossem os portadores da verdade e por meio dessa verdade que eles trazem, a mentira nas redes podem ser combatidas. Essa mentira nas redes, essas redes contaminadas, esse é o discurso, aliás, não é discurso só de parte desses jornalistas, mas discurso dos próprios ministros. O Barroso, outro dia, escreveu um artigo dizendo que as redes sociais são, vamos dizer assim, um antro de extrema direita, misógina, etc., etc., como se redes sociais fossem ideológicas ou apenas uma ideologia lá estivesse ou apenas a direita pudesse ser misógina e isso fosse uma exclusividade de uma ideologia política, partidária, etc. Quer dizer, esse discurso de nós somos os portadores da verdade e vamos, de alguma forma, com uma cruzada contra as fake news a partir da visão do que eu entendo que é fake news, porque sempre que alguém combate fake news pode ter certeza de que a última coisa que fará é definir o que é fake news, porque é muito cômodo você não definir o que é fake news. Aliás, curiosamente, a gente tem hoje uns 12 projetos de lei inspirados no 2630, que era o chamado PL das fake news, todos eles, inclusive o do Orlando, o 2630, nenhum deles define o que é fake news, todos eles pulem fake news sem dizer o que são fake news. Claro, é muito fácil, porque aí quem vai dizer o que é fake news é aquele que está punindo, é aquele que está levando a verdade, enfim, a imprensa entrou nesse engodo, vamos dizer, e agora está recebendo a contrapartida, está recebendo a reação dos tribunais, porque é isso, quando você abre a porteira da censura, ela volta contra todo mundo, é que nem um cachorro doido, não tem... A censura pode primeiro se dedicar a um determinado grupo, e sempre é assim, escolhe-se um grupo, mas depois que os juízes se sentem confortáveis, os governos se sentem confortáveis para atacar, vamos dizer assim, ou para punir, eles vão atacar todo mundo, eles vão se embebedar daquele poder que lhe foi conferido, e aí não tem mais quem segure, e a gente está à beira disso. Então, o ministro Moraes nessa nota, a UOL, uma nota pública, uma nota, salvo engano, até foi publicada no próprio portal do tribunal, enfim, é isso, eu vi de relance, talvez apenas estou, não tenho certeza, mas, quer dizer, uma nota que foi, o jornal assumiu que foi enviada a ele, isso já é o suficiente, e nessa nota há um, claro, uma intimidação, uma intimidação dizendo que ali foram inventados fatos, que as redes sociais não são os únicos portadores de fake news, e pronto, então chega na imprensa, e não só chega na imprensa, mas a gente vai perdendo aos poucos todas as nossas liberdades, porque a liberdade de expressão que atacou as redes, agora ataca a imprensa, a liberdade de expressão que foi atacada, ataca também as liberdades, então a gente tem gente presa sem qualquer tipo de justificativa, ou com provas bastante robustas, em contrário ao que justificou a sua prisão, a gente teve o caso, por exemplo, do Felipe Martins, que é bastante cabal em relação a isso, a gente teve outro dia um dos presos do dia 8 de janeiro, sendo com uma prisão preventiva decretada, em razão da prisão de terceiros, quer dizer, os outros fogem e ele é preso, quer dizer, passa-se a tudo valer, a prisão se tornar a regra, a liberdade de expressão se tornar a exceção, a censura se tornar a regra, a gente vai desmantelando, descosturando de alguma forma todos os princípios mais básicos da nossa Constituição, porque a gente foi aplaudindo e dando apoio àquilo que começou nas redes, àquilo que começou nos inquéritos das fake news. Então, isso tudo é consequência, não há nenhuma novidade, era esperado. Eu tenho só a expectativa de que, de alguma forma, a grande mídia ou a grande imprensa perceba isso, e assim como a gente estava falando do legislativo, e se comporte de uma forma a mostrar que isso não pode passar daí. Já está bom, chega, como até alguns editoriais, há algum tempo atrás, disseram, chega disso, vamos parar, etc. Um recuo do STF, dos ministros, mas enfim, esses editoriais são esquecidos, essas ponderações ficam um pouco vagas, tudo se perde, volta-se a censura, volta-se a carga. O Brasil, infelizmente, está assim. Sempre que a gente arrefece um pouco, que a gente assopra e espera dos tribunais um pouco de coerência, eles voltam à carga com mais censura. Então, precisa haver um confronto do legislativo e também da grande imprensa e de todos nós, um confronto, no bom sentido, no sentido do debate, a essas medidas abusivas para que elas parem de acontecer. E vou dizer uma coisa, muitas vezes a gente também, aqui, as pessoas das redes, as pessoas que estão nas redes sociais, olham para a censura à imprensa e falam assim, ah, agora eles têm o que merecem, porque eles não defenderam a liberdade de expressão nas redes. Não se iludam, a censura da imprensa também volta com um bumerangue nas redes. A gente precisa combater toda e qualquer censura, senão, de fato, vai ficar inviável se expressar dentro desse país. A gente viu muitos artigos, muitas colunas, muitos editoriais falando o que o professor citou aí. Agora que a democracia foi salva, vamos voltar a respeitar as leis? É mais ou menos isso. E consta, o Moraes não criticou só a matéria das duas jornalistas do UOL, não criticou também um texto do Walter Maierowicz sobre o mesmo caso, sobre a defesa do Bolsonaro, e disse o seguinte, o ministro Alexandre de Moraes, mais lamentável sobre o texto do Walter Maierowicz, mais lamentável é o fato de um jurista como Walter Maierowicz ter repercutido a matéria em sua coluna sem checar a veracidade das informações, elaborando uma coluna baseada em informações falsas. Consta. É inacreditável, né? Eles agora vão acompanhar tudo que sai na imprensa e editar, né? É inacreditável. Os mesmos que ficam mandando mensagens ao vivo pelo WhatsApp para os jornalistas, ou assim chamados, da Globo News, né? Eu fui na mesmíssima linha do professor Massiglin, então folgo em saber que estamos alinhados nisso, porque eu postei mais cedo. Vocês acharam mesmo que a censura do imperador ficaria restrita aos bolsonaristas, entre aspas, eu sou chamado de bolsonarista e muitos outros, nas redes sociais, uau, uau, minha expressão de espanto, né? Vocês são muito ingênuos, quando se abre a porteira da censura, passa a boiada toda, e aí vem um ponto muito importante que o professor citou. A velha imprensa precisa acordar enquanto há tempo. Escrevi, por quê? Porque tem muita gente na dita direita que quer a vingança. Fala assim, agora eu não tenho pena, não. Eu quero que se exploda. Mas, meus amigos, antes tarde do que nunca, né? Tá bom, muitos só sentiram o calor da censura quando o maçarico chegou perto do próprio cangote. Quando a água bateu no bumbum, eles se manifestaram. Mas melhor assim do que não se manifestar. Então, não adianta agora você querer por vingança que eles se ferrem, porque se eles se ferrarem, significa que todos nós vamos afundar junto. Vamos todos nós para o Beleléu, para a Venezuela. Então, não é por aí. E é óbvio que chama a atenção o duplo padrão, o viés, né? É como se o Janones não mentisse, o Lula, meu Deus do céu, o Lula, mitomaníaco, não mentisse. Qualquer um que critica eles ou que é associado à direita, e veja, estamos falando de um portal de esquerda, a Turma da Folha, do UOL, isso é esquerda. Mas é como se os Janones, o Lula, os petistas não praticassem desinformação e tudo mais. E quanto àqueles que falam assim, ah, as redes sociais ou acharam que ia ficar restrito a bolsonaristas nas redes sociais, não só não estudaram suficientemente história, comunismo, regime comunista, para entender que isso começa assim e nunca acaba assim, como esquecem, com memória muito curta, que a primeira grande censura veio da Cruz Oé. É um grupo que pode, pode não ser a velha, a imprensa, a Globo, o Estadão, mas foi a revista Cruz Oé, que foi censurada justamente pela reportagem do amigo do amigo do meu pai. Ali começou, ali abriu a porteira. Então, não foi em cima das redes sociais, né? Veja, concessão, os jornalistas que aplaudem a censura e acham que vão ser poupados porque estão alinhados hoje com o intuito do STF, que é extirpar a direita da política. É uma confusão muito clara entre concessão e liberdade. Quando eu permito que meu filho brinque por uma hora com o iPad, eu estou fazendo uma concessão. Ele não é livre. Ele não pode escolher com responsabilidade a hora que ele quer ou não jogar. É uma concessão que eu, o pai dele, faço a ele. As pessoas que têm uma visão meio paternalista do Estado, elas querem essa figura do papai. Então, o jornalista que acha assim, não, eu vou dar o poder arbitrário e absoluto na mão dessas pessoas do Supremo, desses editores do país, porque eu acho que eles vão, de forma alinhada com o que eu desejo, perseguir os bolsonaristas, eles não entenderam que eles não têm mais a liberdade, porque não estão defendendo mais um princípio isonômico. Eles têm uma concessão. E se o Alexandre amanhã achar que a própria Daniela Lima, essa vai demorar um tempo, mas achar que até a Daniela Lima falou uma coisa que ele não gostou, que atravessou ele, ele vai usar o poder que a Daniela Lima está clamando que ele tenha para censurá-la. Então, é uma coisa tão óbvia isso. Então, de um lado, tem essa visão paternalista que confunde concessão com a liberdade, eles não estão defendendo mais a liberdade da imprensa ou de expressão. E existe um outro fator que eu acho importante trazer para a avaliação, que é uma disputa mercadológica. As redes sociais ameaçaram os modelos de negócio da imprensa. E eles estão incomodados. É questão de grana mesmo, de poder, de importância, relevância, dos tempos em que todo mundo parava depois do jantar diante do Jornal Nacional para o nosso curador, Cid Moreira, depois William Bonner, trazer aquilo que é relevante do dia para a gente. E a gente achava que havia muita imparcialidade. Há algum tempo a gente já percebeu que isso não é assim. Mas eles se recendem da perda dessa hegemonia, desse controle da narrativa. E é uma disputa mercadológica. Mas é como, eu vi outro dia o Rafael Fontana resumindo, é como os taxistas brigarem com o Uber. É uma questão tecnológica. Já era, não dá mais. Hoje em dia, qualquer um puxa um telefone e filma o Lula preparando a encenação no Rio Grande do Sul para o seu fotógrafo atiracolo, que está sempre com ele, pegar o momento em que ele dá o beijo na gordinha, pobre, humilde, para mostrar ele como uma face humana. Mas tinha 30 celulares do lado filmando a encenação. E nós sabemos hoje que aquela cena foi forjada. Então, não dá para lutar contra isso. É remar contra uma maré avassaladora. Então, esses jornalistas têm que se tocar aqui. Eles têm que se adaptar. O Uber veio para ficar. Não dá para voltar só a licença do táxi, gente. Antes de passar para a Ana, a gente está falando aqui de um anúncio de censura do Alexandre de Moraes contra o UOL, criticando uma reportagem e um artigo. Mas, em relação ao Lula, ao governo do PT, matéria do UOL também dessa semana, triplicou o número de pedidos à Polícia Federal de investigações sobre os supostos ataques ao Lula e à Janja. Os números são impressionantes. Entre janeiro de 2023, quer dizer, quando o Lula assumiu, e abril deste ano, houve 159 pedidos de abertura de inquéritos feitos pelo Ministério da Justiça. Média de 9,9 por mês em todo o governo Bolsonaro, de 2019 a 2022, foram 44 solicitações à PF. 44 em 4 anos, 159 em 14 meses, uma coisa assim. Média, na época do Bolsonaro, de 0,9 por mês. Ana. Pois é, lembrando que durante a administração do governo Bolsonaro, até jogar futebol com uma réplica da cabeça dele, a conotação foi arte, encenação de filme, peça de teatro, não sei, do então presidente Bolsonaro sendo assassinado numa motocicleta. E a vida seguiu. O problema é que quando eles colocam essa etiqueta de fake news, desinformação, combate à desinformação, o problema é o que o professor Massilia disse, que nenhum projeto especifica o que é fake news. Até porque, se olharmos para o passado, se olharmos para, por exemplo, 2016, quando o Donald Trump venceu a eleição, depois aqui nos Estados Unidos, 2017, 2018 e metade de 2019, tudo que nós ouvimos durante dois anos e meio foi coluio com a Rússia, venceu as eleições por causa de coluio com a Rússia. Até que, uma grande investigação que durou mais de dois anos, mais de 20 milhões de dólares foram gastos nessa investigação, a conclusão, não houve coluio com a Rússia, ele venceu porque ele venceu. Depois entramos em 2020, na eleição também, presidencial, Donald Trump e Hunter Biden. Teve o famoso episódio do laptop do filho do então candidato democrata, Joe Biden, o candidato, o filho Hunter Biden, com aquele laptop que, né, de pornografia, uso de drogas, tinha tudo ali. Fake news! Derrubaram um perfil no antigo Twitter do New York Post, né, uma publicação que foi fundada aqui nos Estados Unidos por um dos pais fundadores americanos, né, o Alexander Hamilton. Fake news, fake news, fake news. Pois bem, hoje o próprio FBI já disse, não, não foi fake news, estamos apurando o computador, não apenas o computador, mas também a influência, né, política do Hunter Biden e Joe Biden. E dentro da pandemia, nós tivemos cientistas, médicos renomados que tiveram, né, o crachá de desinformante, fake news, né, porque a grande mídia queria empurrar uma narrativa nesse, no sentido literal da palavra, narrativa, sem o debate científico sobre vacina, sobre tratamento, sobre liberdade de expressão, foi proibido você debater. E se você tentasse debater, você tinha aí a pecha, o crachazinho de desinformante, fake news, seu perfil tem que ser derrubado, sua conta no YouTube tem que ser questionada. nós tivemos, por exemplo, final de 2020, a grande declaração, né, incrível declaração de Great Barrington, que foi uma declaração assinada por três cientistas. Bom, pessoal, sabemos que essa turma aí joga no mesmo time, né, e eu sou do tipo que não acredito em tudo que dizem por aí, não vou caindo assim em qualquer coisa, né, ah, não, não, eu desconfio, sempre desconfio, né, sempre tenha uma pulga atrás da orelha, vozes da minha cabeça me diz o seguinte, ó, você faz essa postagem, né, aí eu vou lá e vou falar X, Y e Z, isso é o que as vozes da minha cabeça me diz, aí eles vão achar que eu tô, é, eles vão achar que a gente tá pegando até vocês, que não tem time, não tem nada disso, entendeu, aí a gente vai usar isso daí pra falar que até a rede global comete fake news, porque vocês sabem, né, que esse o o o é deles, né, é deles, tudo deles, um monte de negócio aí, é tudo desse pessoal aí, tá, então, eu falo isso aí, eu vou falar, olha, tá vendo, é por causa disso, isso, porque às vezes até o jornal tradicional comete fake news, e aí eu vou usar isso daí, porque terça-feira vai ter uma votação, gente, não caia em tudo, é, não é, ele tá pegando, até os próprios amiguinhos, eu, pode ser, quero tá errado, quero muito tá errado, quero muito, é meu desejo, mais, enquanto não prova-se, né, sou desconfiador, né, eu desconfio muito disso daí, porque acontece, gente, isso é combinação de resultado, né, isso é combinação de resultado, vamos bolar um projeto, bolar um plano, igual aquela, uma propaganda que eles fizeram aí, de um adolescente, que tinha, esse negócio de, é, pessoas solitárias tendem a ser de direita, eu quei da dona Cracia, né, se você não viu, vai no vídeo anterior que eu postei, né, vai, vai falar tudo lá da dona Cracia, às vezes, não teve um enganjamento legal esse vídeo, mas vai lá, vídeo anterior a esse, vocês vão ver lá, falando da dona Cracia, que pessoas solitárias tendem a ser de direita, que é contra a dona Cracia, que tentam destruir a dona Cracia, que a pessoa, é, depressiva, destrói a dona Cracia, essa dona Cracia que eles tanto falam, né, e aí eles vão usar essa desculpa aí, para defender a dona Cracia, a qualquer custo, só que essa dona Cracia não existe para eles, elas é apenas, elas, são apenas um personagem, do mesmo jeito que essa mulher que diz que estava na Itália, na Itália, Itália, é Itália, né, diz que lá na Itália houve uma pesquisa que as pessoas que são de direita, extrema direita, são pessoas solitárias, solitárias, é o pista, né, gente, esses são os solitários, porque eles já não existem, ninguém quer ficar perto deles, porque eles pensam igual o Barbudinho, né, mentalidade é explorar, mentalidade é, vai ter um churrasco, ah, eu não tenho hoje, não tenho amanhã, não tenho nunca, não tenho sempre, nunca tem, então quer ficar sempre na barca, então eles são solitários, porque quer estar sempre na barca, porque o sempre, o outro é opressor, o cara que trabalha, que consegue conquistar as coisas dele, é opressor, né, porque o certo é o cara ter que ficar dentro de casa, né, segundo a mentalidade deles, e o Estado dando ali o alimento para eles, né, mas eles não sabem que o dinheiro não pode ser fabricado e doado, né, porque alguém tem que vender alguma coisa, alguém tem que ter algum esforço, né, porque como que você vai comprar? Como que você vai comprar se o cara que vai vender não vai ter esforço para trabalhar? Ninguém trabalha, não tem como, gente, eu não sei se eu estou conseguindo explicar aqui, mas não tem como, né, essa mentalidade deles de que o fazendeiro, o agricultor, tem que pagar o cara para plantar, pagar o cara para jogar o veneno, né, esse é o nome dos produtos que fala, pagar o cara para colher, pagar milhões em uma máquina colheitadeira, milhões de reais, milhares, centenas e milhares de reais que não são só uma máquina, colher, depois pagar o cara para embalar tudo aquilo ali e lá fazer o processamento do arroz, descascar, para doar, o coitadinho vítima da sociedade, não, vítima da sociedade é o outro, né, é o que pega o celular, né, como que fala o nome desse daí? Ah, que chama o patrão de opressor, ou, ou, não dá para falar o nome aqui, né, não dá para falar, né, tá de sacanagem, né, esse cara é o opressor, porque ele não te dá a sua comidinha de graça, ele não vai trabalhar para você, é isso que você quer, você quer que alguém trabalhe, né, eles querem que alguém trabalhe para ele para dar a comidinha na boquinha deles, né, é complicado, gente, o negócio é complicado, nem sei porque que a gente chegou nesse assunto aqui, né, por causa do, da suposta censura aí do poderoso chefão, para mim ainda é suposta, até que se prove aí, até que terça-feira não aprove esse negócio aí, para mim isso aí vai ficar como suposta, vamos estar aí na torcida aí, quem puder estar conversando aí com o seu deputado, né, entrando em contato com ele, e falar que isso aí não é certo aprovar esse negócio aí, porque isso aí é pior do que a PL, hein, a PL das fake news, porque os cara quer colocar na cadeia quem supostamente falar uma fake news, quem vai dizer o que é fake news, o poderoso chefão, então a gente já viu, né, era fake news falar que o Barbudinho era amigo de ditador, quem que veio aqui ano passado, e o segurança dele agrediu uma jornalista da Rede Global, pois é, o amiguinho dele, o amiguinho dele aqui que era proibido de vir aqui, né, então, era fake news falar isso, é fake news falar que o sítio era do Barbudinho, aí você tem o, o cara lá do, falou que não era só o sítio e nem o apartamento, né, que liberou, doou pra ele sei quantos milhões que ele tava, o dinheiro pro resto da vida dele, ó, você fala isso aí é fake news, ainda bem que a natureza contra a vontade de quem falasse isso aí era fake news, então, já sabemos o que vai acontecer se os caras conseguirem passar essa porcaria aí, deir e aí tá a a Obrigado.